Olá, meu nome é Flávio Oliveira, eu sou sócio-diretor da PM Análises, Assessoria e Treinamento e estou hoje aqui no canal da QMS para falar sobre 5 ferramentas na gestão de risco. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações desse vídeo e de outros que você também terá acesso e deixe o seu comentário com perguntas, dúvidas, elogios para a gente interagir um pouco mais. Existe uma centena de ferramentas associadas à gestão de risco, a norma ISO 31010 é um ótimo catálogo que mostra algumas dessas ferramentas, são mais de 40 ferramentas que podem ser utilizadas em diferentes situações para solucionar diferentes problemas relacionados à gestão do risco. Vale a pena conhecer essa norma porque ela tem uma tabela de indicação de situações em que cada ferramenta pode ser utilizada e certamente você vai encontrar ali material bastante vasto a respeito da seleção e da implementação dessas ferramentas uma vez que a norma também estabelece ou te sugere maneiras de implementar ou a forma de usar essas ferramentas específicas. Indo na primeira ferramenta, talvez seja aquela mais básica relacionada à gestão de risco que a maioria de nós conhece e já aplica naturalmente, é a matriz de risco que, simplificando muito, trata-se da identificação dos cenários de risco e do cruzamento de duas informações básicas que vão permitir a priorização de quais riscos eu preciso tratar primeiro, quais são mais importantes. Normalmente essas duas dimensões são o tamanho da encrenca, ou seja, a severidade daquele risco e a probabilidade ou frequência com que aquele risco pode se manifestar. Então, por isso é uma matriz, é um cruzamento de duas informações uma delas associada ao tamanho do problema e a outra a frequência em que ela aparece. 90% das empresas que fazem gestão de risco têm esse tipo de instrumento, é uma planilha muito simples, não requer qualquer habilidade específica para criar uma planilha de Excel, normalmente resolve essa situação. Existem softwares baseados nesse princípio que vão permitir a gestão dos riscos a partir desta matriz. Então, matriz de risco é uma ferramenta bastante popular e bastante utilizada e que traz muito bons resultados. Uma outra ferramenta bastante importante e interessante e que deu origem, inclusive, a outras ferramentas posteriores é a FEMEA, que em inglês é o Failure Remote and Effect Analysis, em português é a análise do modo de falha e dos seus efeitos. Muito parecido com a matriz de risco, ela se baseia na identificação de cenários de risco, que essa planilha chama de Failure Remote, ou seja, de modos de falha, os cenários de risco nada mais são do que modos de falha, ou seja, situações em que um determinado princípio ou um requisito ou uma operação pode falhar, e dá a análise de três características que são fundamentais para a análise segundo essa ferramenta, que é a severidade, são três dimensões, a severidade, que é o S, a ocorrência, que tem a ver com probabilidade, ou seja, com que frequência aquilo pode acontecer, então S, o O, severidade, ocorrência, e a detecção, que é qual é a capacidade de você identificar aquele modo de falha caso ele apareça, caso ele se manifeste. Então, S e O D, ao invés da matriz de risco que tinha apenas duas dimensões, mas a FEMEA tem três dimensões. Então, são três critérios que são adotados. A FEMEA é originária de dois setores específicos, que é o automotivo e a indústria militar, posteriormente foi utilizada na indústria aeroespacial também, e ela é a base para muita coisa que veio depois, porque a adoção desses critérios, muitas vezes na sua totalidade, usando os três critérios, às vezes usando apenas dois deles, permite que você tenha um bom método para priorizar riscos. Terceira ferramenta, também bastante importante, bastante utilizada na gestão de risco, é o RASOP, que é o Hazard and Operability Analysis, ou seja, a análise da operabilidade e dos perigos e dos riscos associados a uma determinada situação. A base dessa ferramenta e do critério adotado para a sua utilização é a utilização de palavras-guia, que aplicadas a determinadas variáveis, permite a análise do que pode acontecer caso essas variáveis mudem. Então, por exemplo, num processo em que há o controle de uma temperatura, temperatura é o fator, a palavra-guia pode ser aumenta ou diminui, então o que acontece se a temperatura aumentar naquele processo? Você analisa quais são as consequências disso. Se a temperatura diminuir, quais são as consequências disso? Então, através da utilização de hipóteses aplicadas a diversas características, você pode simular o que poderia acontecer caso essas variáveis sofram essas mudanças. Então, é um sistema que, embora requeira trabalho, ele tem algum recurso necessário para a sua utilização devido às minúcias, ao detalhamento que precisa ser feito, ele é bastante simples na sua essência, porque basta pensar em todas as hipóteses e ir testando cada uma delas, avaliando quais seriam as consequências dessas hipóteses de variação desses fatores de cada um dos cenários. O RASOP é muito utilizado em indústrias químicas, em indústrias de produtos a granel, como siderúrgicas, como mineradoras, porque, como os processos normalmente são contínuos, cada etapa desse processo pode ser utilizado como um nó de estudo e desmembrado em diferentes variáveis, cujas modificações podem ser avaliadas pelo RASOP. Mais uma ferramenta, a quarta ferramenta que nós vamos discutir é o bolt-eye, ou gravata borboleta, também muito utilizada ultimamente, por conta da sua também facilidade de aplicação, por ser um método visual. Ela tem, de fato, o desenho de uma gravata borboleta, por isso se chama bolt-eye, tendo um evento no centro e a análise dos possíveis controles preventivos para evitar que aquele cenário de risco ocorra e depois os controles mitigatórios, ou seja, o que eu faço caso o evento tenha se manifestado e eu preciso trazer aquela situação para a normalidade. A ferramenta de bolt-eye não serve para identificar e nem priorizar os riscos, ela serve para planejar os controles ou a tratativa desses riscos após a identificação dos cenários. Então, normalmente, bolt-eye vem depois de uma matriz como a matriz de risco, ou de uma FEMEA, ou de um RASOP. Então, primeiro, eu priorizo os cenários e aí, dentro lá da minha lista de riscos, que tem mil riscos, quando eu escolho os 10 maiores ou os 50 maiores, aí eu aplico bolt-eye em cada um deles para identificar qual a melhor maneira de reagir e controlar aqueles riscos. Quinta e última ferramenta, também presente lá na ISO 31010, é a curva FN. A curva FN está associada à frequência de uma determinada situação e à quantidade de pessoas afetadas por aquela situação. Ela tem uma aplicação muito específica que normalmente é uma análise quantitativa de risco associada ao armazenamento, transporte ou utilização de produtos explosivos ou inflamáveis, ou que possam representar um vazamento. Então, a curva FN vai permitir a análise do tamanho de uma explosão, por exemplo, de um tanque de combustível, que armazena combustível, qual é o tamanho da explosão caso haja um incêndio, ou haja um gatilho que dispare esse evento. E quando analisado através de software, a distribuição demográfica no entorno daquele tanque, então quantas pessoas moram ou trabalham próximo daquele ponto específico, o cruzamento dessas informações, a localização e a quantidade das pessoas. Com o tamanho da explosão, a ferramenta gera para nós um percentual, uma quantidade previsível de pessoas afetadas, feridas ou mortas, de acordo com... Caso aquela explosão efetivamente ocorra. Ela é uma ferramenta socioambiental e de saúde e segurança, e ela tem sido muito solicitada por órgãos ambientais brasileiros na concessão de licenças de operação, para, obviamente, empresas, instituições que utilizem produtos explosivos ou inflamáveis na execução das suas atividades diárias. Para saber mais sobre cada uma dessas ferramentas, o Kiel Academy tem um curso específico de formação de profissionais de risco com base na 31.000, que é o CRP 31.000, onde a gente aborda algumas dessas ferramentas, as ferramentas que foram mencionadas são abordadas no curso, além de te abrir a possibilidade de avaliar e identificar outras ferramentas mencionadas na ISO 31.010. Esse era o vídeo, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, fique à vontade para comentar e enviar sugestões ou questionamentos a respeito dele. Nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.